Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo nesse canal. É o canal Cidro e Norma Rosas do Deserto. Hoje eu vou passar para você duas tabelas de adubação que vão deixar a sua rosa do deserto no ponto para florescer. De bônus, eu vou te dar também uma sequência para o controle de pragas, que vai deixar a sua rosa do deserto livre de pragas, saudável e prontinha para ficar cheia de flores. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cidro, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui compartilhar meus conhecimentos técnicos e científicos para você ter rosa do deserto sempre mais bonita, mais cheia de flores, mais saudáveis, rosas de fato diferenciadas. E se você é novo, se você é nova aqui no canal, já chega metendo o dedo no botãozinho do like, taca o dedo no like, vai no botão se inscrever que está ali embaixo, se inscreva, ative as notificações, tem um sininho, você clica nele, abre uma janelinha, em cima de tudo tem uma palavra todas, você clica nela, porque assim você vai receber notificação toda vez que eu posto a vídeo e são três vezes por semana, você sempre vai ter conteúdo bom para te ajudar a cuidar das suas rosas do deserto. Bom pessoal, vamos embora lá. Olha só, essa sequência de adubação que eu vou passar para você, não é uma adubação para floração como muita gente me pede. E se eu passar uma adubação para floração e você não tiver feito esse processo que eu vou te ensinar hoje, de nada vai adiantar, não vai resolver o seu problema. Por que sinto que não vai? Porque a sua planta não está pronta para receber adubação de floração, isso vai fazer uma bagunça nela, vai fazer com que os nutrientes da planta fiquem mais desbalanceados e aí ela vai ficar igual bonecão de posto, toda doida lá, não vai conseguir ter um resultado legal para ter uma floração do jeito que você espera. E você vai continuar tendo flores como muitas pessoas dizem que floresce a cada dois meses, a cada três meses, duas, três vezes por ano, às vezes só uma vez por ano. O que eu vou te ensinar aqui, se você conseguir manter isso aqui, você vai ter rosas do deserto que florescem o ano inteiro, as flores são com cores mais vivas, flores mais duradouras que demoram mais para cair, mais saudáveis e são flores que enquanto tem uma flor madura já ficando no ponto de cair, tem uma dezena de botões prontas para abrir no lugar dela. Então se você quer aprender isso, preste bastante atenção, joga fora todo aquele conhecimento que você aprendeu, que às vezes aprendeu com pessoa que nem entende de rosa do deserto, só está aqui no YouTube por causa das visualizações. Então joga isso fora e vem comigo para essa tabelinha que eu vou passar hoje. Só repetindo, é uma adubação para deixar a sua rosa do deserto no ponto, não é uma adubação para fazer com que a sua rosa do deserto fique cheia de flores inicialmente. Então eu vou ensinar duas adubações. A primeira delas vai ser a adubação orgânica. A adubação orgânica vai ser feita com esterco de gado e torta de mamona. Entenda você, o esterco de gado é um dos adubos mais antigos da humanidade. O esterco de gado é usado desde os primórdios da agricultura. Quando se começou com praticar a agricultura, começou a ser uma atividade econômica, uma atividade de sustentação dos primeiros povos, já se usava o esterco de gado. Porque o homem já havia começado a domesticar alguns tipos de gado. E esse esterco que ficava ali no ambiente, ele de uma forma ou de outra, ele acabava adubando, nutrindo a plantação. Duas coisas que eu preciso falar para você a respeito do esterco de gado. O esterco não mata, tá? Como muitas pessoas falam, o esterco é muito forte, não mata. Isso acontece em alguns casos, quando a pessoa coleta esse esterco lá no pasto, onde foi passado o herbicida. E o esterco para flores não precisa ser curtido. Cido, mas eu sempre ouvi as pessoas falando de curtir o esterco. Beleza, deixa eu te explicar. O esterco é curtido por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele é cheio de patógenos. O que são patógenos? Patógenos são micróbios, são vermes, que estão no organismo do boi, da vaca, e que são juntados com o esterco ali no chão. E esses patógenos, eles passam do esterco para a planta. Então, se você vai, por exemplo, adubar a cebolinha, o alface, o tomate, esses micróbios, esses vermes vão passar para os legumes, as verduras, você vai ingerir e eles vão se desenvolver no seu organismo. Como você, nem eu, vamos comer arroz do deserto, você pode adubar com ele sem ter problema de precisar curtir ou não. Então, você pode fazer isso sim. O segundo motivo que a gente curte é o esterco, ele é um depósito de sementes. Ele é uma sementeira. O gado pasta no capim, ele pasta outras forrageiras, ele pasta outras plantas e todas essas plantas com semente, as sementes vão parar no esterco e vêm para o vaso in natura. Quando cair ali, ela já cai querendo nascer. Então, vai ser um local propício, fértil, pronto para essa semente nascer. Então, você vai ter muitas pragas, muito capimzinho, plantinha, essa planta que você nunca viu vai nascer no seu vaso, tá? Então, se você não quer ter essa dor de cabeça, então, aprenda como curtir o seu esterco para usar ele curtido. A torta de mamona, por sua vez, ela é riquíssima em cálcio, ela é riquíssima em nitrogênio, ela vai ajudar a parte verde da planta, também vai ajudar as raízes, o sistema radicular, vai ajudar a engrossar o caldex. Então, vai deixar a sua planta mais saudável. O problema é que ela tem mau cheiro quando exposta a água, ou seja, quando você colocar no vaso e começar a regar, ela vai exalar um mau cheiro muito forte, e por isso, eu não aconselho muito o uso dela. Se você quer usar, vai por sua própria conta e risco. Faz algum mal para a planta? Negativo. Pelo contrário, é adubo excelente para a rosa do deserto, para qualquer outra plantação. Inclusive, ela tem uma ação inseticida, que vai expulsar todos os insetos que frequentam o vaso, ela vai liberar essa toxina chamada ricina, que vai descer no chorume, vai matar muitos vermes, muitos desses patógenos, e também muitos insetos, como é o caso da coxonilha de raiz. Vai fazer uma limpeza, e sua planta vai ser mais saudável. Já está entendendo que sua planta consegue aliar saúde e boa nutrição com o uso desses adubos. O problema também é que ela é tóxica, e se você utilizar em conjunto com farinha de osso, como algumas empresas até vendem, você vai ter problema que pode intoxicar os seus pets, inclusive ela é letal para seres humanos se ingerir. E olha só, para fazer essa adubação orgânica, você precisa obrigatoriamente replantar as suas rosas naquele substrato adubado, que eu já ensinei aqui no canal, que é o substrato com quatro elementos. Tem vídeo aqui no canal, é só dar uma maratonada aí que você acha. É o substrato que vai areia, carvão triturado, esterco de gado, e substrato de floricultura. São quatro medidas, uma medida igual de cada um desses produtos. Esse substrato, ele já tem uma alimentação, uma nutrição para a planta para os próximos 60 dias. Então você vai plantar, no primeiro dia, você vai fazer o replante dessas plantas para o substrato, o vaso novo, o substrato adubado. Fez o replante, como você está vendo na imagem que eu vou mostrar aí. Primeiro dia, você planta no substrato. No 15º dia, depois que você plantou nesse substrato adubado, você vai colocar uma colher de sopa de torta de mamona por cobertura, em cima, por cima desse substrato. Pega uma colher, vai lá e coloca ela assim, pulverizada assim, vai jogando os pouquinhos em volta da planta. E aí você vai esperar até o dia 60. No dia 60, você vai colocar 1 cm de esterco de gado por cobertura. 1 cm de esterco de gado por cobertura. Vou só esclarecer aqui, esse esterco que eu estou falando, ele é exclusivamente esterco de gado bovino. Você não vai usar o esterco de cavalo, de frango, de nenhum outro. Vai usar esterco de gado bovino, boi e vaca, para dar o resultado que nós estamos falando. Se for outro esterco, outro resultado, então não funciona. Esse aqui tem que ser de boi e de vaca. Então, no dia 60, você vai colocar esse 1 cm de esterco por cobertura. Essa planta vai permanecer adubada por mais 60 dias. Então, essa adubação que você está fazendo aqui, você não vai colocar mais nada, nenhuma adubação. Você vai esperar agora, depois do dia 60, mas isso já é outra conversa, vai esperar 45 dias para começar uma adubação de floração. Aí você vai lá na loja e compra o adubo de floração que você quiser. Um NPK que tem o P, a letra do meio, mais alta. Isso vai fazer com que a sua planta desperte a floração. Se você quer um conselho meu, use a farinha de osso. Mas eu não vou colocar nessa tabelinha porque o objetivo da tabela é deixar ela saudável, pronta. Cido, com essa adubação, minha rosa do deserto vai florescer? Sim, ela vai florescer, vai ficar bonita, vai ter muitas flores. Só que não é uma floração exponencial, como a gente chama. Aquela floração que está caindo uma e está nascendo duas no lugar. Essa floração aqui é uma floração padrão que muitas pessoas alcançam. Mas, com essa saúde que a planta tem, ela está pronta para uma adubação de floração. A segunda adubação que eu vou falar para você é adubação química. Essa adubação química nós vamos precisar do fertilizante granulado 10, 10, 10. Cido, eu tenho 20, 20, 20, 15, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, você pode usar. Mas se você tem um que é 30, 30, 30, 30, 30, não use. Para a rosa do deserto não funciona. Ele pode funcionar bem na agricultura, que são plantas totalmente diferentes, que são plantas com outro organismo, aí vai funcionar. Mas para você, na rosa do deserto, tem que ser abaixo de 20. Então, o 10, 10, 10, 18, 18, 18, 20, 20, 20, 14, 14, desses aí que você achar, pode substituir o fertilizante granulado 10, 10, 10, vai dar um resultado espetacular. E como nós vamos fazer essa adubação? Você vai colocar uma colher de sopa do adubo granulado 10, 10, 10 no dia primeiro. Isso aqui pode ser para uma planta que está plantada já há mais de 60 dias. Não pode ser para a planta que você arrancou, plantou e já vai começar a adubação. Não funciona assim. Se você arrancou a planta, plantou ela, você precisa esperar 60 dias para começar a adubar. Por que, Cinto? Porque ela está liberando novas raízes e essas novas raízes são frágeis, sensíveis e podem serem queimadas se você colocar uma adubação como essa aqui. Então, você precisa plantou, espera 60 dias, como foi o caso do esterco, que a gente esperou 60 dias para recolocar o esterco. Então, plantou, espera 60 dias, aí você começa. No primeiro dia, você coloca uma colher de sopa de adubo granulado 10, 10, 10, 10. Pronto, colocou, você vai esperar 15 dias. No décimo quinto dia, você vai colocar mais uma colher de sopa do adubo granulado 10, 10, 10. Pronto, agora nós já fizemos a primeira e o reforço que é a segunda adubação. Nós vamos esperar mais 30 dias agora. Quando estiver com 45 dias, você vai colocar uma colher de sopa do adubo granulado 10, 10, 10 e vai deixar a sua planta ali pelos próximos 60 dias. Nos próximos 60 dias, você não vai fazer nenhum tipo de adubação na sua planta. Não adianta ficar... Não, Cid, mas não. Não está na hora. Só está na hora de fazer uma adubação de floração. E aí você pode escolher o fertilizante que você quiser. Pode ser da Dime, pode ser da Forte, pode ser de outra marca que você encontrou. Você vai usar a adubação de floração depois de 60 dias desses 45 que você já esperou. Gente, não vai usar aquelas receitas malucas de negócio de abóbora, de beterraba, de cenoura, de talo, de couve. Isso aí não funciona. Isso aí é conversa que inventaram para ganhar a sua visualização e o seu joinha no vídeo. Mas se você fizer o teste, você vai ver que isso aí não funciona. É conversa, é migué. Se você rega a sua planta regularmente, pronto, você já vai ter essa disposição para floração. Bom, agora deixa eu explicar para você. Não adianta você fazer isso e deixar a sua planta sem tomar sol, sem regar regularmente todos os dias. Regar quantos dias? E todo santo dia. E sem fazer o controle de pragas e doenças. Calma aí. Controle de pragas e doenças eu vou dar de brinde para você nesse vídeo aqui. Vai ser um bônus que eu vou te entregar já já. Um controle diferente de tudo que você já viu e que vai dar um resultado espetacular. Você vai ter rosa livre de coxonilha, pulgão, coxonilha de raiz, nematóide. Formiga, aranhas, bizorrinhos, percevejo, escorpião, lacraia. Tudo isso vai morrer. E o principal ácaro, você não vai ter mais aquela multiplicação, infestação de ácaro nas suas rosas do deserto. Porque isso aí vai fazer um limpa. Inclusive, esse controle de pragas e doenças vai acabar com todo tipo de mosca que frequenta a sua rosa. E várias moscas colocam o bichinho, a larvinha dela, o ovinho, no botão. E é por isso que o botão entorre. Então, inclusive, a mosca do botão, a mosquinha branca, a mosca grande, aqueles que você às vezes vê lá, vão desaparecer da sua rosa do deserto. Mas antes, eu quero falar pra você o seguinte. Tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A escola das rosas do deserto, que é o meu curso online, é sequenciada. Não é igual aqui que hoje eu tô falando de adubação. No próximo eu tô falando de outro assunto que não tem nada a ver com adubação. A escola é sequenciada e é feita por módulos. Você vai ter vários módulos de adubação, onde você vai aprender diversos tipos de adubação pra ter rosa do deserto bonita, saudável e com potencial pra florescer o ano inteiro. A gente tem alunos lá debaixo do Rio Grande do Sul, até lá em cima do Brasil, no Nordeste, no Norte, pegando regiões amazônicas, regiões de praia, regiões que faz frio. Temos alunos em Portugal, agora temos alunos na Espanha, alunos na África. E você pode ser aluno, inclusive hoje está com super desconto. Eu não vou falar pra isso porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se você ver esse vídeo antes do dia 5 de março de 2023, nós estamos ainda com aquela promoção. Se você fizer sua matrícula antes do dia 5 de março de 2023, você vai entrar na seleção de pessoas que vão ser sorteadas. Uma pessoa dos alunos entre o dia 26 de fevereiro e 5 de março vai participar do sorteio, todos vão participar do sorteio e um vai receber o dinheiro de volta, vai fazer o curso totalmente grátis. Agora, se você está assistindo depois disso, hoje também está com desconto especial. Não está com preço normal, está com preço bem abaixo. Vai lá embaixo no link na descrição, clica, conheça a Escola das Rosas do Deserto. Se você sentir no coração, eu quero ser seu professor. Se você quiser ser meu aluno, minha aluna, eu estou esperando por você lá na escola, tá bom? Mas aproveita, não deixa pra depois, porque muito em breve esse preço vai voltar para um preço normal. E muito em breve também nós vamos tirar da escola o atendimento pelo celular. você vai ter só conteúdo lá no portal. Aproveita, porque ainda tem esse conteúdo junto com a escola, essa ajuda que eu te passo pelo celular, tá bom? Bom, vamos continuar então, gente. Agora eu vou falar pra você exatamente disso que você está vendo na tela, que é o controle de pragas e doenças. Essa parte é fundamental pra você ter uma planta que vai florescer bastante. Por que isso que é fundamental? Esse é um cuidado que todos os viveiros precisam ter, todas as floriculturas têm. Se você tiver uma infestação de pragas, as suas plantas não vão pra frente. Muita gente tem tudo certinho, uma adubação, faz tudo, tá perfeito, rega certinho, mas tem uma infestação lá de ácaro, de pulgão, de algum bicho lá, algum inseto, alguma praga que atrasa o desenvolvimento da planta. E o que eu vou te ensinar hoje vai resolver esse problema. Mas cuidado, use do jeito que eu vou ensinar. Não fica querendo inventar, não fica querendo fazer mais forte, não fica querendo fazer com menos frequência, não. Espera. O resultado nem sempre vem na primeira vez. Isso aí se chama controle. Então primeira, segunda, terceira, depois da terceira vez em diante, você vai ter as suas plantas já livres dessas pragas, tá bom? O produto que nós vamos usar é esse aqui, ó, Potente 400 PM. Isso aí é uma espécie de saquinho, eu já mostrei em outros vídeos. Esse produto é cipermetrina inseticida. Aí na embalagem vai dizer que ele elimina pulgões, cupins, pulgas, carrapatos, formigas, mosquito da dengue e baratas. Eu já disse pra você, eu vou reforçar só aqui, ó, coxonilha de todo tipo, de carapaça, de todo tipo de coxonilha, inclusive de raiz. Ácaro, todas as espécies de ácaro ele pega. Aracnides, aquelas aranhinhas que vão lá, enrolam as folhinhas da ponta e fazem uma teinha. Aquelas aranhinhas que ficam andando dentro das flores também. Isso aí acaba com tudo. E todo tipo de mosca, inclusive a mosca do botão, né? Às vezes você tá com aquele botão torto, assim que a mosca veio e picou o botão e tortou. E isso aqui vai pegar tudo isso, tá bom? Como que eu vou usar-se do Potente? Gente, ó, Potente, ele tem 25 gramas nesse pacotinho. Você vai encontrar em lojas agropecuárias da sua cidade. Eu também vou deixar embaixo um link de todos os produtos, onde você vai encontrar todos os produtos que eu tô falando hoje, tá? Pra te ajudar a adquirir esses produtos. O Potente, ele é dissolvido, esse pacotinho de 25 gramas, em 10 litros de água. Só que ele é mais difícil de diluir na água. É bom você colocar aí um pouquinho de água, aí você coloca lá na medida que você vai usar, sabendo que é um pacotinho pra 10 litros. Você coloca o tanto que você vai usar, dependendo do tamanho do seu borrifador. Não enche ele de água, coloca só um pouco de água, chacoalhe até diluir tudo. Vai olhando, diluiu, aí você completa a carga de água que você vai borrifar e usa nas suas plantas. Como que eu vou usar, gente? Acompanhando a tabela anterior. Considerando que o dia 1º foi o dia que você começou a adubação. No dia 1º você começou a adubação, no dia 3 você vai borrifar o Potente 400PM no início da noite. Não borrifa durante o dia, não borrifa, ah, mas o sol não tá, tá nublado. Não importa, só borrifa no início da noite. No dia 23, ou seja, 20 dias depois, no dia 23, você vai borrifar o Potente 400PM também no início da noite. E no dia 43, mais 20 dias depois, você vai borrifar o Potente 400PM no início da noite. O segredo aqui é que você vai continuar a cada 20 dias borrifando o PM. E quando eu paro? Nunca, você vai continuar borrifando sempre. Se você quer ter rosa saudável sempre, borrifa sempre. Se você quer que ela tenha infestação e você trata de novo e ela demora pra se recuperar, demora pra florescer, então você espera, você passa um tempo sem pulverizar que ela vai voltar às pragas, aí você trata de novo, sua planta atrasa a floração. Agora, se você quer manter uma floração constante, uma floração perene na sua rosa do deserto, faça esse controle a cada 20 dias, como eu estou ensinando aqui. E aí, gostou? Esse vídeo aqui é o que vai salvar, é o que vai fazer você ter rosas do deserto cada vez mais bonitas, mais saudáveis, cheias de potencial pra florescer o ano inteirinho. Esse é o vídeo que você precisava sobre adubação, porque o pessoal fala de adubação e floração, mas não ensina o que a adubação faz. Então esse vídeo aqui, ele é bem didático, vai te ensinar a fazer uma adubação que vai te deixar sua rosa maravilhosa, prontinha pra te encher de orgulho e de prazer de vê-la cheia de flores. Não esqueça das rosas do deserto, o link tá lá embaixo na descrição. Eu tô lá dentro da escola esperando você depois desse vídeo, quero que você seja meu aluno, quero ajudar você a ter rosas do deserto mais bonitas. Chega de ter rosas sem flores, as pessoas ficam olhando não ter flor, chega de ter rosa doente, chega de quando a doente rosa, você não sabe resolver o problema. Venha pra escola das rosas do deserto, aproveita a promoção que o preço tá lá embaixo e ainda tem o atendimento pelo celular. Então, se eu fosse você, abandonava todos os projetos que você tem pra agora e colocava como prioridade dar o melhor pras suas rosas do deserto. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.